Em 2016, eu estava fazendo a Faculdade de Engenharia de Produção. E naquela época, uma das matérias que eram mais difíceis para mim era uma matéria na área de exatas. No contexto onde é que eu estou, em 2016, a minha maior dificuldade era pré-cálculo e lógica matemática computacional. Nas duas matérias, eu utilizei a mesma técnica que eu vou te ensinar nesse vídeo aqui, mas uma situação interessante que aconteceu foi que, depois de vários problemas tentando entender a matéria, tentando estudar de maneira mais eficiente, eu experimentei a utilização dessa nova estratégia. Mas eu não simplesmente experimentei assistindo um vídeo no YouTube e achando que eu iria aprender. Eu literalmente construí a estrutura de utilização para que eu conseguisse tornar ou vivenciar o uso e experimentar com aquela estratégia. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como que eu fiz para tirar uma nota máxima na matéria de lógica matemática e computacional na Faculdade de Engenharia de Produção. Fala, estudante! Tudo bom? Meu nome é Adriano, sou professor de estratégias de estudos aqui da Autodidatas a cada. O tópico do vídeo de hoje é flashcards. Técnica pouco conhecida pela maioria dos estudantes de ensino médio e faculdade. Técnica negligenciada por pessoas que conhecem do poder que essa estratégia tem, mas não colocam o trabalho necessário dela. Hoje eu vou te dar um exemplo prático de como utilizar essa estratégia explicando de uma maneira que eu tenho certeza que você nunca viu alguém explicando. Escreva aí nos comentários se você já viu alguém falando nesse estilo, nesse jeito que eu vou te explicar hoje. E eu vou te dar alguns exemplos no final. Então se você gostou dessa ideia, já coloca aí, já curte o vídeo e se inscreva se você ainda não é inscrito para mais conteúdos estratégicos como esse. Estudante, eu quero que você pense em uma matéria que você encontra hoje, nessa semana, de extrema dificuldade em aprender. Essa matéria que você vai utilizar como alvo para você dominar ela utilizando o conteúdo da aula de hoje. Como eu disse, o tema da aula de hoje é flashcards. Antes de eu explicar o que ele é e como utilizar, existem alguns conceitos que você precisa internalizar anteriormente. E internalizando esses conceitos, você vai conseguir utilizar essa técnica de maneira nunca antes explicada na internet. Vem comigo. Todo o conteúdo que você vai aprender, toda vez que você vai estudar alguma coisa, você precisa parar um pouquinho e pensar sobre o nível de complexidade de uma matéria. Esse nível de complexidade, e que fique muito claro aqui, ele tem muito a ver com o que você sabe sobre a matéria, ou seja, com o contexto. Adriano, não entendi. Bom, o contexto é... Vamos lá, isso aqui é a sua cabeça, ok? Isso daqui é a nova informação. A nova informação, para ela... Deixa eu colocar com outra cor. Para ela entrar na sua cabeça, ela precisa, entre muitas aspas, se encaixar lá dentro, ok? Como é que essa informação se encaixaria na sua cabeça com maior facilidade? Da seguinte forma, ela vai encontrar, à medida que ela tenta entrar, várias outras informações parecidas com ela. Então, ela vai encontrar um switch spot, um ponto muito... Um ponto adequado dentro da sua cabeça, para que ela entre com maior facilidade. Quando você está aprendendo uma nova informação, existe um bom trabalho que você precisa fazer, para que aquela informação encontre, entre aspas, parceiros lá dentro. Para que ela consiga ser codificada na sua cabeça. Então, se você estiver aprendendo sobre o ciclo da água em biologia, ou em geografia, é importante que você tenha conceitos sobre o que é a água, o que é o ar. Se você souber o ciclo do carbono anteriormente, tudo isso, todas essas informações, elas constroem na sua cabeça algo que é chamado de modelo mental. Ou seja, um conjunto de conhecimentos e experiências sobre o mundo, que dão a essa nova informação um local para grudar. Então, é todas essas novas informações que eu chamei de contexto, nada mais é que, como se fosse um gancho, que você vai pegar essa nova informação e colocar ali dentro. Me entendeu agora? Vamos voltar aqui ao nível de complexidade da informação. Nível de complexidade de informação é o quão, para você, é mais fácil aprender uma nova informação. Se matemática é complicada para você, como para mim era lógico a matemática computacional, o flashcard vai funcionar melhor para você. Se não, imagina só, você é ótimo em português. Uma das coisas que você pode utilizar para aprender português, se essa é uma matéria fácil para você, é utilizar certos gatilhos. Certos gatilhos de memória. Ou seja, gatilhos de memória têm um superpoder. Qual? Qual é, Adriano, o superpoder do gatilho de memória? Existe um erro no mundo dos estudos com relação aos estudos e o aprendizado no geral. O estudante comum, ele gasta a maior parte do tempo consumindo informação. Consumindo informação. Sendo que consumir informação, ele te entrega um baixo benefício no longo prazo. Mas não te traz uma sensação. Como assim? A sensação que você tem, estudante. Quando você estiver consumindo informação, assistindo a aula, lendo o livro, é de que você está aprendendo. Mas se você se testar, se você olhar para a sua performance no estudo, se você medir o nível de competência que você vem desenvolvendo, e se você não sabe nem o que é isso, é esse o meu ponto, que você não se testa, que você não cria modos de dizer ó, eu realmente aprendi. Não porque eu sinto que eu aprendi, mas porque eu fiz 10 exercícios e eu respondi 6 corretamente. Ou seja, eu aprendi 60% desses exercícios. Está entendendo? Não porque você sente. Quando você consome, você sente que você está aprendendo. Mas você não está aprendendo. Porque se alguém te testa, você não performa bem. O que garante um aprendizado no longo prazo em qualquer matéria? Gatilhos. Gatilhos que garantem. E qual que é o melhor gatilho? O melhor gatilho são aqueles gatilhos que fazem o output. Grava isso. Output. Que é quando você tira a informação. Aqui está a sua cabeça. Você tira a informação da sua cabeça. Então, quando você se força e presta atenção nessa palavra, se força a tirar a informação da sua cabeça, você está fazendo o output. E isso daí te traz um maior aprendizado no longo prazo. Independente de se você sente que está aprendendo ou não. A gente está tirando da equação o seu sentimento. Os exemplos desses gatilhos são perguntas, texto, completar frases e o uso de imagens. Então, quando você pensa em imagens sobre o que você está aprendendo, como Einstein fazia. Ou quando você responde questões, exercícios em vários níveis de complexidade, você também está retirando a informação da sua cabeça. Quando você completa frases e palavras sobre aquele tema que você está estudando, você também está tirando a informação da sua cabeça. Beleza? Então, quando usar os flashcards, e eu vou te explicar o que é, fique aí paciente que eu vou chegar lá rapidinho. Quando matérias são complexas para você, quando matérias são difíceis, você leia uma, duas, três vezes e ainda assim não entra na sua cabeça. Quando matérias são monstros gigantescos, são blocos de conteúdo tão grande e tão complexo que você não consegue nem enxergar como que você conseguiria dominar aquele conteúdo, você vai utilizar os flashcards. Adriano, como que eu vou utilizar os flashcards? Bom, primeiro aprenda a estrutura, que é muito simples, diga-se, de passagem. Você vai pegar dois pedaços de papel. Pedaço um, pedaço dois. Na verdade, como eu vou te mostrar aqui, é um papel, você pega uma folha de A4, divide em dois. Olha só. Pessoal, e essa aqui é usada, eu fiz um mapa mental, há sete mentes de sucesso. Está aqui. Beleza? Dividi a folha de papel. Dobrei. E está aqui. Pergunta e resposta. Pergunta e resposta. Parte 1, parte 2. Me entende? O que você vai fazer? A informação que você está estudando é esse monstro aqui. Esse bloco de conteúdo, esse continente de informação. O que você tem que fazer? Você precisa dividir em vários pedaços essa informação. informação. Nesse vídeo, eu não vou te mostrar como dividir, mas eu tenho certeza que você consegue raciocinar e descobrir por você mesmo. Quantas coisas que formam essa informação? Quantos tópicos eu tenho que aprender nessa informação? O que eu tenho mais dificuldade nessa informação que eu estou tentando aprender? É complexo porque eu estou tentando entender o todo. Eu preciso dividir para conquistar. E aí, o que você vai fazer? você vai pegar um pedacinho, um subtópico, uma frase, algo mínimo e você vai criar um flashcard dele. Ok? Esse algo mínimo pode ser uma fórmula. Esse algo mínimo pode ser complete a frase. Esse algo mínimo pode ser isso é verdade ou é mentira seguindo de uma afirmação. Existem inúmeras maneiras de você criar flashcards. Eu vou te dar alguns exemplos aqui dos meus flashcards. eu não vou entrar no avançado porque tem o avançado mas se você se preocupar se você tiver aí com a sua compensação o cara aprendeu o avançado. Deixa eu te dar um recado. O recado é que você precisa seguir uma jornada de competência. Uma jornada de competência ela necessariamente precisa iniciar no ponto mais baixo depois avançar. Se você não se preocupar se você quiser colocar a carroça na frente dos bois se você tentar fazer algo que você não é competente para fazer você vai seguir durante meses fazendo isso até você perceber que você precisa voltar do início. Então você vai perder muito tempo. Se você quiser ser inteligente a respeito do uso dessa técnica foque no básico até dominar ele no ciclo de sete dias. Então vamos para a técnica. Aqui estão os meus flashcards. é uma coisa avançada mas eu coloquei datas neles e você consegue ver aqui flashcards de lógica matemática. O que é lobos? Aí vem aqui a resposta. Significa linguagem, discurso, pensamento, conhecimento. Beleza. Está aqui lógica, silogio, categórico, figuras possíveis, posição de termo médio, qual é a segunda figura. Aqui é importante e é avançado também eu não vou nem explicar mas só isso daqui que é a pergunta. O resto é só contexto. Lembra que eu te expliquei sobre o contexto aqui? Então, se eu só me fazer essa pergunta sem evocar, preste atenção, sem evocar um contexto eu vou me confundir. Então, pensa sobre isso também. Está aqui uma resposta, uma pergunta e a resposta. Pergunta, lógica, o aparecimento da lógica. Deixou isso? Está aí. Aparecimento da lógica, está aqui, Heráclito, Parmênides, Platão e Aristóteles. Aqui, tem um pouco mais. Isso aqui é coisa antiga, o que é um argumento. Aí tem uma imagem que me faz me lembrar, como eu te expliquei bem aqui. Está entendendo? Então, se você quiser aprender e começar já agora mesmo, o que você faz? Você volta esse vídeo no início e você usa ele como esse pedaço gigante de informação. Isso daqui que eu estou te ensinando, estudante, é uma habilidade, ok? É uma habilidade, você precisa treinar para desenvolver. Agora, eu te expliquei o que é o flashcard e como fazer um. o que eu não te falei foi como eu utilizei o flashcard para tirar a nota máxima na prova. Então, olha só o meu contexto. Eu saía de casa lá para as 5h30, 5h40, ia de ônibus para a faculdade, ficava no terminal, às vezes esperava 5 minutos, quando dava sorte já estava lá e no máximo uns 20 a 30 minutos. Depois, ficava no ônibus uns 10 a 15 minutos até chegar na faculdade, entrava, quando chegava cedo ficava do lado de fora esperando o professor chegar ou já entrava, mas eu não gostava muito de entrar por causa do ar-condicionado que ficava ligado e era muito frio. Beleza, esse é o meu contexto. Depois da faculdade, a faculdade iniciava, tinha uma ou duas aulas, depois um intervalo de 15 minutos, de 15 a 20 minutos e aí a gente voltava para a sala. Acabando a aula, a gente voltava para o ponto de ônibus, ficava esperando e voltava para casa seguindo o mesmo trajeto. voltando, 10, agora mais rápido porque era um pouco mais à noite, 10 minutos, 15 minutos no máximo, chegava no terminal, às vezes eu ficava esperando quase 30 minutos para o meu ônibus chegar, ficava lá, alguns, depois entrava, ficava às vezes, ficava em pé, quase todas as vezes, porque o horário que eu chegava na faculdade, 10 horas da noite, tinham muitas pessoas lá, então eu ficava em pé e parava um ponto próximo da minha casa, eu descia, eu voltava para casa, esse era o meu contexto. O que é importante você entender esse contexto para saber como eu lidei com essa informação? Além da faculdade, eu estava fazendo um técnico também, eu estava estudando em casa, eu estava testando algumas outras coisas e eu meio que não gostava muito de estudar aquilo, tinha outras coisas para me estudar, por exemplo, na época eu estava aprendendo inglês. Então o que eu fiz foi utilizar todo o momento possível para fazer a revisão desses flashcards. Adriano, como você fazia essas revisões? Super simples, você tem que olhar o flashcard, você olha, ó, contexto, raciocínio lógico, 31 de setembro de 2017. A frase, que dia maravilhoso, consiste em uma proposição, objeto de estudo de lógica abivalente, verdadeiro ou falso? Era uma afirmação e eu tinha que responder. Ah, errado, não é uma proposição. Beleza? Aí essa era a resposta. Digamos que eu li e eu errei, não sabia, eu achei que era uma proposição. Está aqui, errado, não é uma proposição. Eu passava esse card para trás do deck, isso daqui é chamado deck, deck, ok? Passava para trás do deck e continuava para o próximo. É importante que você não fique triste ou fique ansioso por não ter acertado. É simplesmente uma visão de competência. Ou você é competente ou você não é. Ou você sabe ou você não sabe. Não tem muito juízo de valor nesse quesito, ok? Então, o que eu fiz? Continuava, uma hora ou outra eu ia passar por isso de novo, ia tentar pensar, se eu acertasse eu pegava o novo card e eu usava, tenta imaginar, eu sempre usei uma mochila e uma calça e uma camisa social. Então, o que eu fazia era basicamente eu usava um bolso da calça para colocar os flashcards que eu já acertei e os flashcards que eu ainda revisaria ficavam ou na minha mão ou no meu bolso de trás, ok? Quando ficavam muitos flashcards no bolso que eu acertei, eu pegava o flashcard e colocava na minha mochila, ok? Essa era a sequência. Eu estou no ponto de ônibus, estou revisando o flashcard, fiquei em pé, estou revisando, fiquei sentado, estou revisando, estou indo para casa, estou revisando, estou voltando para casa, estou revisando, estou no intervalo tomando café, estou revisando. Essa era a minha rotina. Fazendo isso, é importante também eu falar uma coisa, eu fiz mais de 300 flashcards, 300, e você pode se perguntar, caramba, 300 flashcards, o que é isso? É porque, lembra quando eu expliquei agora pouco na aula que você pega o monstro e divide em pedacinhos? Então, você pode pegar um conceito que o professor explicou em 10 minutos e dividir em 20 flashcards ou em 30 flashcards, ok? não tem muito problema a quantidade de flashcards, porque demora, às vezes, 10 segundos para você revisar ou recordar aquela informação, às vezes menos, às vezes mais, e se você não acertar de maneira nenhuma, você olha a resposta e passa para o final do deck. Então, é uma maneira muito fácil de você fazer isso e que, se você fizer, você vai ter o resultado. estudante, se você quiser aprender técnicas de estudos avançados como essa aqui, onde eu vou literalmente pegar você pela mão e guiar você nesse trajeto de estudo eficaz, eu recomendo que você entre para a minha academia do autodidato. Lá dentro da academia do autodidato, eu vou te passar todas as técnicas que eu sei sobre estudos e essas técnicas com um passo a passo. Ou seja, são técnicas realmente focadas em te ajudar a entender o que você estuda, codificar na sua memória de longo prazo e revisar ele. Porque, pensa só, se você estiver se preparando para uma prova, o que eles vão te cobrar? Eles vão te cobrar o conteúdo, beleza? Mas eles vão te cobrar a sua habilidade de tirar o conteúdo da sua cabeça. Eles não vão te cobrar a habilidade de assistir a sete horas de vídeo no YouTube ou ler por duas horas uma pochila ou, tá entendendo? Eles não te cobram isso. Eles vão te cobrar se você é capaz ou não de ler um problema e resolver esse problema. O que eu vou te ensinar é como mandar essa informação para a memória de longo prazo e depois como retirar essa informação que é o mais importante. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, coloque aqui o que você achou, se você já utilizou essa estratégia e deixou de lado e eu consegui te convencer a voltar a utilizar essa estratégia, coloque aqui na descrição porque você pode ajudar outros estudantes a se motivar a continuar nessa trajetória. Por esse vídeo é isso. Eu te desejo um dia super produtivo. Continue estudando e aprendendo e desenvolvendo as suas habilidades. Eu vejo você na próxima aula. Tchau! 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 Tchau!